Bom, boa tarde gente, nós vamos ter que realmente começar, porque tem várias pessoas aqui que depois vão precisar sair, então mais uma vez é um prazer ter todos conosco aqui, para dar continuidade aos nossos trabalhos. Nessa mesa a gente vai discutir um pouco saúde suplementar, os desafios e as realidades da saúde suplementar, eu vou tentar moderar essa sessão e eu gostaria de convidar já para compor a mesa, primeiro a nossa palestrante, que é a Marta Regina de Oliveira, presidente da ANS. Obrigado pela presença. Gostaria de convidar o Anderson Silvestrini da Rede Dora aqui de Brasília, o Tiago Farina Matos, do Instituto Oncoguia. O Tiago estava aí há um segundo atrás, eu não estou vendo ele. E o doutor Denis Arviana, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, obrigado pela presença. Isso aqui vocês já viram várias vezes, a declaração de conflito de interesse. Bom, e assim como eu fiz de manhã para o SUS, eu vou fazer só uma contextualização bem rápida, depois a Marta vai dar a aula principal e aí a gente vai discutir. Um dos problemas que a gente tem na saúde suplementar, assim como na saúde pública que a gente discutiu, é essa pretensa necessidade que a gente tem de ter os nossos protocolos, as nossas diretrizes, como se a ciência no Brasil fosse diferente da ciência fora daqui. Embora no SUS você ainda tenha algum grau maior de justificativa para isso por causa das limitações regionais, etc., da custo-efetividade, na saúde suplementar essa motivação é até um pouquinho menor, talvez. E assim, existem diversos hospitais que lançam seus manuais, assim como existem diversas entidades, a própria AMB junto com a ANS fizeram e vem fazendo uma tentativa de ter uma diretriz clínica na saúde suplementar, mas a realidade é que isso não só não pegou, como nunca vai pegar. E o maior motivo para isso é porque os textos são escritos, publicados dois, três anos depois, quando já estão completamente desatualizados e a gente precisa descobrir alguma nova fórmula para praticar medicina mais moderna, sem necessariamente se apegar a textos um pouco obsoletos. Em relação à saúde suplementar, você já conhece esse slide também, então primeiro as medicações ou tecnologias recebem registro da ANVISA, aí elas vão ou para o sistema único de saúde ou para a saúde suplementar, onde é feita a determinação, a precificação e depois da precificação, desculpa a formatação aqui do slide, depois da precificação existe uma diferenciação entre aquilo que é endovenoso, daquilo que é oral, essa diferenciação nós temos que rediscutir com muito cuidado. Para os endovenosos, eles uma vez aprovados pela ANVISA e precificados pela SEMED, eles são disponibilizados para utilização, o mesmo não ocorre com os orais que precisam passar pelo, entrar ou não no rol da ANS antes de serem disponibilizados e isso é bastante discutível. Basicamente, em linhas gerais, esses são os pontos que a gente tem que discutir, obviamente a Marta que vai mostrar um pouco na aula dela tudo que a ANS faz, etc, mas ela já sabe minha opinião de longa data e de que quanto menos instâncias estiverem avaliando tecnologias, acho que mais rápido a gente vai chegar a ter uma medicina de qualidade na saúde suplementar e aliás na saúde pública também. Então, com essa pequena introdução, gostaria de convidar a Marta, mais uma vez agradecer a tua presença e passar a palavra. Obrigado. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui. Será que eu consigo tirar? Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui nesse espaço tão importante de discussão, né? Já participei algumas vezes desse fórum. Eu acho super importante a gente estar aqui discutindo isso e pensando juntos, né? Com uma mobilização tão bacana que vocês têm, que vocês conseguem fazer. Como é que a gente pode melhorar essa política então para o tratamento, para o diagnóstico das oncologias. Então, eu vou passar bem rápido algumas coisas sobre a ANS, só para dar um resgate para quem estiver me ouvindo pela primeira vez. Mas, para a gente entrar no ponto que eu acho mais importante de discussão. Então, a agência é uma agência reguladora, ela foi criada em 2000, antes disso, antes de 98, que foi a lei que regulamentou os planos de saúde. Os planos, eles não tinham uma regulamentação específica. Então, a gente tinha o que a gente chama de mundo velho, onde os contratos eram contratos muito difíceis de serem interpretados. A gente tinha muitas exclusões. A oncologia era uma das principais delas, junto com a saúde mental. Então, a partir de 99 é que a gente teve esse mundo diferente dos contratos regulamentados, que seguem um rol, que tem a cobertura para todas as patologias. Então, foi uma mudança muito importante que aconteceu a partir de 99, tá? Como é que a gente atua? A gente atua na regulação econômica, assistencial, setorial e de qualidade. O setor é um setor grande, né? A gente tem 50 milhões de pessoas em planos de saúde médico-hospitalares. Isso é 25% da nossa população. Isso é maior do que a França, isso é maior que Portugal, isso é maior que vários países, né? A gente tem aqui dentro um número de operadoras bastante grandes ainda. Tem 1.425 operadoras médico-hospitalares. E a gente tem uma receita e uma despesa bastante relevantes no setor. Aqui para mostrar que é desproporcionalmente distribuído o número de beneficiários na saúde suplementar no Brasil. Então, a gente tem diferenças regionais importantes, não só da existência de beneficiário da saúde suplementar, mas também das tecnologias que estão distribuídas de uma maneira não igual pelo Brasil, assim como os serviços de saúde. Então, a gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil e isso na saúde suplementar se reflete de uma forma importante. Uma vez que quando a gente regula, a gente regula um plano que vai valer para o Brasil inteiro. E não necessariamente você tem essa mesma distribuição dos serviços. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado na hora que a gente regula para você não dar uma expectativa de direito que, na verdade, você não vai conseguir encontrar em várias regiões do país. Isso daqui é a taxa de cobertura por estados, então, para vocês verem essa distribuição. Aqui é para mostrar um pouquinho a população brasileira em 2012 e a de beneficiários na saúde suplementar em 2014. Então, a gente na saúde suplementar já tem uma transição epidemiológica e de formação, de distribuição etária diferente do Brasil como um todo. No Brasil está acelerado esse envelhecimento, mas na saúde suplementar ele é mais acelerado. Quais são os desafios para a saúde suplementar hoje? Envelhecimento e longevidade. A gente precisa trabalhar com isso. A nossa sociedade conquistou o direito de viver mais. A gente precisa agora viver mais com qualidade e com um cuidado melhor. Incorporação de tecnologia, depois eu vou falar um pouco sobre o que o Rafael falou. Modelo de pagamento a prestadores que privilegiam o consumo em detrimento da qualidade. Cultura de tratamento de doenças em vez de promoção e prevenção, que eu também vou falar um pouco. Heterogeneidade concorrencial e uma ampliação de mercado que não necessariamente se reflete em uma ampliação de serviços. Então, é um pouco da perspectiva do que a gente tem hoje. Aqui, de novo, está falado a transição demográfica, epidemiológica, tecnológica. E aí, a gente tem discutido o seguinte. Hoje, a gente já fez uma transição epidemiológica. Então, a gente já tem mais idosos. Mas a gente ainda não conseguiu fazer essa transição nos serviços de saúde. O que causa uma dificuldade enorme no acesso a um cuidado adequado. O que significa isso? Hoje, os serviços de saúde ainda estão preparados para tratar de doença aguda, infecciosa. Então, a tua porta de entrada é uma emergência que está preparada para te dar um antibiótico. Ainda. A gente ainda não se preparou para doenças crônicas, para portas de entradas diferentes, organizadas. Então, a nossa prestação de serviço de saúde ainda não teve a mesma transição que nós tivemos epidemiologicamente. Então, é uma outra transição que a gente vai ter que se preparar. E aí, quando a gente falar de oncologia, isso é mais importante ainda. Bom, milhões de desafios na saúde suplementar. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, porque vocês já viram isso durante dois dias. As taxas e os índices que a gente tem sobre câncer. Aqui, dentro da cobertura assistencial, se garante um conjunto de direitos através da regulamentação. Ela é dependente do tipo de contrato. Então, é possível se ter contratos só com cobertura ambulatorial. Ou contratos só com cobertura hospitalar. Isso gera uma dificuldade de entendimento e gera uma dificuldade quando você pensa na continuidade de tratamento. Então, a nossa regulamentação, ela permite essas segmentações. E a gente tem que entender e tem que pensar como organizar elas dentro do sistema de saúde total. Os planos antigos ainda são 18%. Mesmo com todas as regras de incentivo, hoje, dificilmente a gente vai encontrar um plano antigo com aquelas regras que eu falei. Mas a gente ainda tem alguns planos que estão fora dessa cobertura que eu falei. E que a gente vai ter que olhar cada cláusula contratual para ver o que tem direito ou não. Então, compete à INS estabelecer esse rol de coberturas obrigatórias. Que estabelece, então, o que é obrigado a ser coberto pelo plano de saúde. Menos você não pode dar e mais você pode dar de acordo com a sua negociação e com o seu contrato. A gente revisa esse rol a cada dois anos. Então, esse daqui são os anos onde a gente teve revisão de rol. A gente está no meio de uma revisão de rol esse ano. Antes do final do ano tem que ser publicada a regulamentação para começar a valer em 1º de janeiro dos anos ímpares. É assim que a gente tem tentado organizar a incorporação de tecnologia que a gente também pode discutir. O rol que está valendo hoje é o da RN338, que foi publicado em 2013 e começou a valer em janeiro de 2014. A gente tem diretrizes para fazer esse rol. Então, ele não é feito de qualquer maneira. Existem passos, existem formas de se solicitar, da gente analisar, ver se aquela solicitação cabe, não cabe, como é que isso é feito. A Oncoguia tem participado ativamente, desde a última revisão do rol, de todo esse processo. A gente faz reuniões com grupos técnicos extensos, quando a gente junta todo mundo, dá 200 pessoas para discutir essas incorporações. Então, a gente analisa a tecnologia, avalia se ela já estava em outra tabela, qual a relação disso com o Conetec, que se ela tem diretriz, se não tem diretriz, e aí eu queria falar um pouquinho dessa diretriz. O que significa diretriz hoje para a saúde suplementar? Ela significa uma garantia de que aquilo que eu estou incorporando vai ser usado da maneira correta. Então, a diretriz hoje, ela é sim uma garantia da boa prática médica e do bom uso. Então, por isso que eu discordo quando o Rafael fala que não pegou, super pegou. Então, as diretrizes que a gente incorporou o procedimento de acordo com uma diretriz, ela efetivamente é feita de acordo com essa diretriz. Eu acho que a gente ainda deve muito aos países desenvolvidos, quando a gente fala em diretriz clínica. E aí a gente deve mesmo, né? Todo mundo seguir o mesmo protocolo, saber aonde entra, aonde não entra, quem faz, quem não faz. Então, a gente ainda está há alguns anos, Luiz, atrás disso. Por quê? Porque isso traduz qualidade. Só quando eu consigo medir qualidade, é que eu consigo ver qual serviço de verdade tem uma resolutividade e qual não tem. Então, o mundo inteiro caminhou nesse sentido, né? Eu preciso medir qualidade, eu preciso exigir qualidade. E aí a ideia é que a gente saia de uma regulação, hoje, muito pautada no acesso, porque ainda tem que ser a garantia do acesso, que a gente consiga ultrapassar isso e comece a exigir um acesso com qualidade. Porque não basta você ter acesso, você tem que ter um acesso resolutivo. E aí eu vou falar um pouquinho também disso. Aqui a gente tem, então, quais seriam os direitos já garantidos pelo ROL com relação à oncologia. Ele é bem extenso, eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar bastante razoável, né? Para o tratamento dos cânceres. Na última revisão, a gente incluiu 87 novos procedimentos. A gente incluiu, então, essa diretriz sobre a medicação oral para câncer, que foi reforçada num projeto de lei muito bacana, que eu participei da discussão aqui do Senado, da senadora Anamélia, super importante para o setor, né? Para ratificar e para demonstrar a importância disso. E aí, também, depois da regulamentação da lei, houve a incorporação dos medicamentos adjuvantes para o câncer. Então, são 37 medicações orais para câncer hoje, para todas essas localizações, né? E, além disso, para os efeitos colaterais através da RN349. Aqui, é um buscador que a gente fez no hall para tentar facilitar o acesso das pessoas aos seus direitos, porque os nomes técnicos são extremamente complicados. Então, esperar que uma pessoa entenda um nome técnico para saber se ela tem direito ou não àquilo é muito complexo. Então, a gente tentou traduzir alguns nomes para que as pessoas, dentro da sua busca, com o nome que ela sabe, tente achar se esse procedimento tem ou não tem. Isso está no nosso site. O COSAúde é o comitê, então, que foi organizado para as revisões, né? A gente está no meio de uma revisão, então, esse comitê está funcionando nesse momento para se rever, então, para o próximo hall. A gente está completando 15 anos, nem foi por isso que eu trouxe esse slide. Na verdade, isso daqui é para mostrar aonde fica isso dentro do site. Todo mundo tem acesso a todos os... o que é discutido, o material, as apresentações. Tudo dentro desse grupo fica ali em participação da sociedade, COSAúde. e aí tem todos os integrantes e todos os documentos que são discutidos no grupo para que todo mundo possa acompanhar. E aqui, apesar desse slide ser pequeno, talvez ele seja o que eu queira mais falar hoje. A gente garantiu uma cobertura a tratamento, né? Foi isso que a gente batalhou e que a gente fez até o dia de hoje. O que eu acho hoje? Eu acho que hoje a gente tem que partir para um outro lugar. A gente tem que batalhar pela garantia da prevenção. Eu acho que chegou esse lugar, né? No momento que a gente garante minimamente todo tratamento importante, a gente tem que garantir que essas pessoas tenham a possibilidade da cura, né? E aí eu trouxe alguns dados para a gente pensar. A gente fez alguns levantamentos dentro da agência e a gente viu, por exemplo, e aí por que tem que ter protocolo, né? Para a gente garantir isso. A gente fez um levantamento que a gente estava discutindo incorporação de tecnologia. É boa? É ruim? É ela que causa esse aumento de custos? Não é? O que significa isso? E aí a gente foi ver o seguinte. Hoje, a gente pegou vários procedimentos e aí, por exemplo, o procedimento ressonância magnética. A gente pegou todos os países da OCDE, que são os países desenvolvidos, que não tem restrição de acesso, e a gente viu que eles fazem 40 ressonâncias para cada mil pessoas por ano. Quando a gente foi ver a saúde suplementar no Brasil, a gente faz 80 ressonâncias para cada mil pessoas por ano. A gente faz o dobro de ressonâncias do que todos os países, a média de todos os países desenvolvidos da OCDE. Era para a gente estar arrebentando, né? Era para a gente estar curando, tratando, e assim, com resultados de mortalidade muito menores do que os países desenvolvidos. Quando a gente foi ver mamografia, por exemplo, a gente não atinge sequer a meta da OMS. A gente não consegue atingir a meta do que é preconizado para se fazer. Isso se a gente somar todas as mamografias que são feitas. Quando a gente tenta qualificar esse dado, a gente vê que metade, mais ou menos, das mamografias são feitas na faixa etária não prioritária. Então, se a gente pegar de verdade a faixa etária prioritária, que é aquela que está sob risco, esse índice diminui ainda mais. Então, o que significa isso? Será que a gente está sabendo lidar com esse acesso? Ou a gente está simplesmente produzindo, produzindo, produzindo procedimento sem isso se reverter para a nossa saúde. Por isso que eu acho que a gente precisa dar uma guinada e a gente pautar de verdade a promoção e prevenção. Como? As mulheres que chegam ao serviço de saúde, muito provavelmente, ela vai ter solicitado uma mamografia. E ela vai conseguir fazer. Ela vai ter um acesso razoável para que faça. ou ela tem preconceito, não consegue fazer, não quer fazer, que a gente também vai ter que pensar como trata isso. Mas e as mulheres que não vão, não buscam acesso? Que estão lá, na casa delas, têm um plano de saúde e nunca buscaram esse acesso e só vão buscar na hora que aí sim, elas já sentem um nódulo, elas já têm algum sintoma. O que a gente tem que fazer? A gente tem que batalhar para que essa mulher que está lá na faixa etária de maior risco, ou mesmo que não, essa mulher que não tem nenhum risco diagnosticado, mas que está lá, precisa ser examinada, que ela vá, que alguém busque ela para que ela faça a prevenção. Isso a gente chama de busca ativa e é o que a gente está tentando trabalhar induzindo as operadoras que elas façam. Mas a gente vai precisar de uma mobilização muito maior para isso, porque o exemplo que eu estou dando é de um procedimento que é a mamografia, né? Quantos outros métodos, procedimentos e condutas a gente não teria que ter para a gente de verdade conseguir diagnosticar antecipadamente, pegar um risco menor, conseguir fazer prevenção e aí só produzir ressonâncias hoje não está me levando a resultado nenhum e pior, com um custo altíssimo. Essa é a nossa saúde suplementar hoje. Produz muito, a um custo muito alto e extremamente de baixa resolutividade. Então, como é que a gente inverte isso? Por isso que eu acho temos que associar protocolo sim a uma busca ativa sim a promoção e prevenção sim para a gente de verdade conseguir enfrentar isso de uma maneira resolutiva e que salve vidas. Bom, aí aqui a gente também está tentando tratar isso de uma maneira mais macro, com planos de cuidado, como é que você deveria encaixar esse paciente que eu fui lá e peguei, como é que eu vou cuidar dele ao longo do caminho. A gente tem um programa importante para a discussão de idosos, do nosso envelhecimento e aí é uma faixa etária que para vocês também é prioritária. Várias publicações para tentar transportar isso que a gente está tentando falar para a sociedade. A gente deixa todos esses pareceres de tudo que é dúvida, de tudo que chega muito, a gente tem muita judicialização no setor, então para facilitar o acesso do que deve ser coberto, a gente já deixa esses pareceres jurídicos no site para que os juízes, advogados tenham acesso a isso para que o processo ande mais rápido. Tem outros movimentos para garantia desse acesso dentro da saúde suplementar, como a RN259 que estabeleceu os tempos de atendimento. e quais são os desafios, então? A gente trazer o beneficiário, e aí pode ter o nome que vocês quiserem, beneficiário, consumidor, usuário, paciente, mas trazer o indivíduo para a centralidade desse cuidado. Então, a centralidade não é mais a produção do procedimento, não é mais a organização, enfim, o que importa é como é que eu vou pegar esse indivíduo que está na saúde suplementar e vou encaminhá-lo da melhor forma possível, né? Pensando na transição demográfica, epidemiológica, tecnológica, enfim. Isso daqui é como está se dando o atual grupo técnico, Tiago e Rafael fazem parte, não sei se vocês já falaram sobre isso em algum momento, estão sendo discutidos não só o que está lá, o que hoje foi coberto, as medicações que já estão, mas o que pode ser agregado e se precisa ser rediscutido algum protocolo ou não exatamente para que isso não fique velho, isso não seja ultrapassado como o Rafael colocou. Então, quais são os próximos praços? Deve-se encerrar o grupo técnico agora no final de abril, consolidar as contribuições até maio, consulta pública junho, julho e aí uma publicação de uma nova RN agora em agosto. É isso, acho que a gente pode tentar ampliar o debate. Obrigada. Muito, muito obrigado, Marta. Por um erro meu, peguei aqui uma programação que não estava atualizada, eu esqueci de anunciar um dos membros da nossa mesa, eu gostaria de convidar o Luiz Augusto Maltone. Peço desculpas. bom, vamos lá. Eu gostaria, então, inicialmente de abrir espaço para comentários e ou perguntas dos membros da mesa, o próprio Luiz Augusto, o Anderson, o Tiago, o Denizar. Você quer começar, Denizar? Boa tarde a todos, quero agradecer ao Instituto Oncoguia, o honroso convite, a Luciana, Rafael, o Tiago, um evento que já se tornou oficial no calendário para essas discussões. Eu quero encaminhar de uma forma bem objetiva uma pergunta, eu sou pesquisador na área da avaliação tecnológica em saúde e esse processo, todas as críticas, ele está mais bem delineado para o SUS. Por quê? O SUS é um pagador único, você tem um critério de contratos com a rede prestadora bem definido e, de certa forma, quando você faz todas as estimativas econômicas, isso está mais ou menos homogêneo quando você vai lidar com custo-efetividade, impacto orçamentário. Qual é o desafio na saúde suplementar? A gente já compartilhou isso, né, Marta? Você lida com uma heterogeneidade, são vários pagadores com contratos de contratualizações diferentes com redes prestadoras, como é que se define o impacto orçamentário, como é que se define uma razão de custo-efetividade incremental, porque, de certa forma, eu me assusto como pesquisador de olhar ali quando você colocou incorporar determinadas tomadas de decisão da Conitec para o sistema suplementar. É um sistema totalmente diferente, é um modo, uma prática assistencial diferente, um outro financiamento, um gasto per capita bem maior. A minha pergunta é, como lidar com esse cenário totalmente heterogêneo, será que a ANS vai ter que criar uma massa crítica para ter seu próprio processo de avaliação tecnológica? Basicamente, é esse o encaminhamento para as suas palavras. Bom, primeiro, qualquer coisa que a gente incorpora na saúde suplementar, ela gera um custo e todo esse custo, obviamente, é repassado para o usuário final. É isso. É um mercado, né? Toda vez que a gente incorpora qualquer coisa, a gente faz uma análise do impacto disso depois de um ano e se houver esse impacto, a gente repassa isso no reajuste. Isso pelos planos individuais, para os planos coletivos, isso é incorporado automaticamente. Então, é super importante a gente pensar que, assim, a saúde suplementar, ela pode ter o tamanho que a gente quiser em termos de procedimentos, do que a gente está colocando lá dentro. mas ela também vai custar de acordo com o que a gente colocar dentro dela. Então, é esse meio do caminho, é esse bom senso que a gente tenta ter na hora que a gente está incorporando. Na última revisão que a gente fez, a gente se comprometeu a ter mais estudos de custo e efetividade. Não virou realidade, né? E aí, por que não virou realidade? Não virou realidade porque a gente, enquanto país, ainda está se preparando para esse tipo de estudo. A gente precisa de dado nacional para fazer isso, a gente precisa de mais massa de dados que a gente não tem, a gente precisa de mais instituições produzindo esse tipo de estudo. Então, isso acabou não se concretizando em dois anos. Eu espero que, talvez, na próxima, a gente já tenha uma massa maior de estudos de custo e efetividade que são essenciais para você analisar se você incorpora ou não um procedimento. Hoje, essa análise de custo é feita sob custo-frequência, que é uma forma bem antiguinha de se fazer esse tipo de análise. Então, a gente vai precisar evoluir, sim. Quanto a gente ter uma análise própria, aí eu vou dar uma opinião minha, pessoal, eu acho que a gente precisava caminhar para algum outro lugar. E aí, a gente sempre tenta olhar o que deu certo e o que deu errado nos outros países. Não tem jeito. É assim que a gente faz qualquer problema quando a gente tem. E como que alguns países resolveram isso? Eles resolveram isso fazendo uma análise maior e aí de protocolo, de custo-efetividade, na hora que você pega esse procedimento e joga para dentro do país. Isso resolveria importantes problemas da gente, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Na hora que você está permitindo a entrada do equipamento, do medicamento, do procedimento, seja ele qual for no país, você já faz uma análise mais apurada de protocolização, de custo-efetividade e aí sim ele entra, ele já entra de maneira organizada. Então, você já tem uma outra forma de encarar esse procedimento. O Conitec, ele tem uma lei. Essa lei, ela diz que o Conitec é para ser usado em âmbito nacional. Então, a lei fala que o Conitec é para o público e para o privado. Essa lei lá de 2009, se eu não me engano. Por que que hoje não existe só o Conitec? Porque o Conitec, ele está se desenhando, agora ele está tomando corpo de verdade, ele está com mais gente trabalhando, enfim, ele agora tem uma condição de ter uma produção maior, mas ele tem uma escala, uma fila que muitas vezes não corresponde à nossa fila. E a gente acabou desenhando esse paralelo que é o Cosaúde, o GT do Rol, não importa, para fazer as incorporações. Eu acho que no futuro a gente precisa de uma coisa mais unificada mesmo. Para quê? Para dizer isso é bom ou isso é ruim? Porque quando você diz se ele é eficaz ou eficiente, você está dizendo isso para uma nação. Agora, quando você vai incorporar por custo-efetividade, aí eu acho que dá para fazer uma análise separada. Então, eu vejo alguém fazendo uma análise de segurança, de efetividade, de eficácia e eficiência única e depois um alguém separado para o sistema público e privado fazendo análises de custo-efetividade que sejam compatíveis com cada setor. E aí, eu concordo com você que talvez esse parâmetro de efetividade seja diferente nos dois setores e a possibilidade de incorporação também diferentes. Só que, quando a gente começa a discutir isso, a gente também começa a discutir uma coisa mais profunda que é parâmetro de efetividade. Se você quiser fazer análise de efetividade, você vai ter que ter um parâmetro para dizer o que é custo-efetivo. Então, a gente, enquanto sociedade, ainda está, acho que, construindo e caminhando para esse lugar. Marta, só, continuando nesse mesmo tema, embora conceitualmente o que você diz seja perfeito, qual a nossa preocupação da comunidade oncológica como um todo? Que, lamentavelmente, a Conitec não é uma comissão que tenha se demonstrado capacitada para fazer avaliações de maneira adequada que cheguem a um consenso com aquilo que o mundo inteiro reconhece do ponto de vista científico. Então, do ponto de vista técnico, vamos esquecer a partir do custo. Eles dão laudos ou opiniões de que o dado científico não é suficiente para justificar uma determinada medicação ou uma determinada tecnologia no SUS. obviamente, assim como todos nós temos viés, eles têm um viés, que é o viés econômico, embora ele não é declarado, é proibido dizer que não existe dinheiro. Mas nenhum de nós aqui nessa sala se sente confortável que a Conitec, que já não faz de maneira na nossa visão adequada a avaliação e as recomendações para o SUS, que ela agora possa estender as recomendações para a saúde suplementar que está um pouquinho menos ruim. Então, só manter isso em mente, embora conceitualmente você tenha toda a razão, eu acho que todos nós concordamos, a Conitec não é essa comissão que poderia ter o apoio da sociedade. Na verdade, a Conitec é por lei. Eu acho que a gente tem que transformar e aí eu acho que cabe a gente também ajudar a ter esse ganho técnico. E aí, como que eu acho que a gente tem tentado discutir com a Conitec que eu acho que é o caminho que vai ser trilhado? É se terem separadamente as análises. Então, a análise científica separada de uma análise de custo-efetividade e separada de uma análise de orçamento. São três coisas diferentes, porque ele, inclusive, pode ser custo-efetivo e um ter orçamento. Isso já aconteceu na saúde suplementar, por exemplo. e aí a gente ter também a possibilidade de discutir outras coisas que talvez para o SUS sejam mais impactantes, mas para mim sejam mais impactantes. Por exemplo, a existência de rede. Por que eu estou falando isso? Quando o Conitec incorpora um procedimento para o SUS, ele não tem a preocupação ou necessariamente ele não tem que pensar nisso de como esse equipamento, essa tecnologia está distribuída. ele pode ter a distribuição mais regionalizada, mais em universidade ou mais em um determinado lugar do país e ele fala que é boa e ele começa a pagar ali naquele lugar. Quando eu falo que eu vou incorporar um procedimento, eu tenho que incorporar esse procedimento em todas as operadoras do país. Independente se ela é uma operadora regional pequena, se ela é uma operadora nacional enorme, ela é obrigada a dar aquele procedimento para todos os beneficiários, estejam ele onde estiver. Então, essa análise de rede talvez seja uma preocupação minha, que eu preciso agregar independente das outras. E aí eu vou dar um exemplo concreto para a gente entender. Em 2007, quando você vai ficando velha no lugar, vai ficando assim, a gente nem lembra mais as datas, mas em 2007, eu acho, a gente fez a primeira análise sobre PetScan. e aí a gente já tinha na mão uma análise de efetividade, a gente já sabia que ele era efetivo, a gente tinha uma análise de custo que se tivesse um protocolo ele era possível de ser incorporado e aí eu parti para a análise de RIC. Nesse momento, para vocês verem como a coisa acontece rápido, eu não estou falando de 1995, estou falando de 2006, 2007. Quando a gente fez a análise de rede, existiam sete equipamentos no país, seis deles estavam na Avenida Paulista, na mesma rua, e um deles estava, acho que no Rio ou em Minas, não sei. Então, eu não podia naquele momento com tudo que eu tinha de evidência, incluir um procedimento como obrigatório para o país inteiro e aquele equipamento está localizado numa rua de um estado, de uma cidade brasileira. Então, tem vários fatores que a gente precisa ponderar também na hora que a gente faz essa incorporação obrigatória. E aí, não desmerecer a tecnologia. A tecnologia, a gente já sabia que ela era eficaz, mas ela não podia ser incorporada naquele momento. Então, eu acho que ampliar esse debate sobre incorporação, ele é super importante, porque começa a reflexão que a gente tem também passa para os outros. Então, é isso que eu imagino do Conitec, a gente está num crescente. Tiago, você queria comentar? Bom, em primeiro lugar, Marta, eu já disse isso para você quando você chegou, mas eu gostaria de falar publicamente. Foi com muita alegria que a gente recebeu a notícia que você estaria assumindo a presidência da INS. Para quem não sabe, a Marta foi uma pessoa que lutou bravamente para a incorporação da quimioterapia oral. Eu lembro que a gente participou desde a consulta pública em que a gente solicitou a primeira vez lá em 2011 a incorporação desses procedimentos. O abaixo-assinado que o Cogui apresentou foi inclusive divulgado no relatório daquela consulta pública. E um pouco mais para frente, você num dos nossos só nos regionais, anunciou que a INS já havia decidido que iria fazer essa incorporação, só estava pensando ainda em como seria a metodologia. Então, acho importante registrar porque é uma pessoa realmente capacitada, competente, técnica, que entende de saúde suplementar, que está agora na direção daquela agência. O Cogui, de fato, tem participado muito e as portas da INS têm sido abertas para a participação da sociedade. A INS tem também atuado com muita transparência, acho que isso vale a gente reconhecer também, o próprio site da agência é um site que você encontra muitas informações. Eu até ia fazer uma sugestão, quando você apresentou aquela plataforma em que você consegue identificar quais são os procedimentos cobertos, estão aqui as meninas do programa de atendimento ao paciente do Oncogui, a Ana, a Elis e a Evelyn, elas muitas vezes me questionam, Tiago, esse procedimento aqui que a pessoa está falando, eu não sei se está ou se não está. E aí a gente tenta achar com outros nomes. Depois eu queria que você me dissesse como que a gente pode contribuir para poder alimentar e melhorar essa plataforma. Porque eu acho que ali é um canal que chegam muitas informações e as pessoas não sabem para quem que elas devem direcionar essa demanda. Outra iniciativa importante e que as meninas trabalham muito no PAP é o 0800 da INS. A Luciana brinca comigo que eu sei, decoro o 0800 da INS e não sei o do Oncogui, é 0800 701 9656. Esse é um canal que grande parte das demandas que a gente encaminha o paciente consegue resolver sem ter que entrar com ação judicial. Então, esse é um instrumento que foi criado pela INS e que a gente tem entendido que é uma medida bastante bem sucedida. em relação à Colitec e aí eu também gostaria de reforçar o que você mencionou, eu acho que talvez a grande preocupação nossa quanto sociedade é que talvez a Colitec ainda não tenha uma grande legitimação social. Porque ela foi criada recentemente, porque ela está se reestruturando. Se você for olhar a fala das pessoas da Colitec de quando ela foi criada até agora, você percebe uma evolução constante, mas você ainda percebe que há questões que até para os próprios membros da Colitec não é tão confortável responder. Por exemplo, esse parâmetro de efetividade que você diz. Às vezes, parece, quando a gente ouve a comunidade médica falando, as sociedades médicas, parece que existe uma ciência para a comunidade médica e uma outra ciência para a Colitec. E esse desalinhamento é que talvez faça a gente perder um pouco a confiança. E eu, particularmente, eu concordo com você que o ideal seria a gente conseguir ter uma agência com total legitimação, com total confiança na sociedade e que as decisões baseadas em eficácia, em efetividade, pudessem ser exportadas para outros sistemas como o sistema da saúde suplementar. Dos relatórios da Colitec, o que a gente vê é muito confuso. Você não consegue muitas vezes diferenciar se não foi incorporado por uma questão técnica ou se por uma questão econômica. E muitas vezes a questão técnica parece que não avalia alguns estudos que a comunidade médica entende que são estudos válidos e valiosos. Então, talvez, dividindo bem um relatório, estabelecendo um capítulo, como você disse, eficácia, um capítulo, custo, e aí, para o SUS, essa decisão ser uma e aí, para outro sistema ser outra, talvez fique mais claro, mais transparente. E talvez, sim, a gente, a comunidade médica se alinhando com a Colitec, possa, enfim, utilizar e ter mais credibilidade nesse modelo. Uma pergunta também que eu te faço, no SUS, a gente discute muito a regionalização, ter políticas regionais. Você mencionou que na INS, você tem que tomar decisões que vão impactar em todas as regiões do país. Existe, isso já foi pensado em se trabalhar regionalmente também na saúde suplementar? Ter, enfim, determinações que valem para determinados estados ou regiões, dependendo da sua capacidade de serviços, para, enfim, para aquelas que têm capacidade de não serem prejudicadas, até para estimular a criação de ofertas de serviços nas regiões, hoje, mais carentes disso. E, para finalizar, ontem a gente teve uma mesa que discutiu o câncer como uma epidemia. era uma mesa que tinha a proposta de reunir vários players, pessoas que realmente podem contribuir para melhorar a saúde da população e para combater a epidemia do câncer no início, principalmente, na questão da prevenção. Estiveram presentes representantes da CNI, da ASAP, que representa e faz um trabalho importante também na área da saúde suplementar. E eu fiquei imaginando se não haveria algumas alternativas, como, por exemplo, você mencionou de se fazer uma busca ativa para, usando o exemplo que você usou, as mulheres realizarem mamografia a partir de uma idade estabelecida de acordo com alguma política pública. para se estimular, para estimular a promoção da saúde, a INES já criou algumas metodologias, até existem incentivos para pessoas que participam de academias, alguns planos dão desconto, conceder descontos também ou alguma vantagem para estimular as pessoas a realizarem exames de prevenção, isso já foi discutido dentro da agência, existe a possibilidade da gente trabalhar isso, de repente até fazer uma pesquisa com pacientes através até das redes do Oncoguia, do nosso banco de dados, se você pudesse falar um pouco sobre isso, acho que seria bastante importante. Bom, a regionalização é um dos temas que a gente vem estudando, a gente vem estudando isso de diferentes aspectos, então, tem um aspecto interface com o SUS, né, aonde tem essa interface maior ou menor, a gente está estudando isso via os dados do ressarcimento ao SUS, por exemplo, que é um outro viés, né, a gente está estudando, sim, vazios assistenciais, então, lugares onde tem plano de saúde, mas a rede não existe, então, como é que a gente faz com aquele lugar? Isso para chegar em possibilidades de se ter modelos diferentes de prestação de serviço em lugares onde sabidamente essa prestação de serviço é diferente, então, ainda está tudo a nível de estudos e grupos que a gente está pesquisando para ver se a gente consegue chegar em algum lugar dentro da regulamentação que a gente tem hoje, porque a regulamentação que a gente tem hoje, a lei, 9656, ela é bem generalista, então, a gente tem que fazer um recorte que seja possível dentro da lei. Do desconto, é possível, sim, hoje já é possível, a gente vê algumas estratégias e aí, por isso que eu acho que a união de esforços de todo mundo que está aqui hoje é importante, porque às vezes a gente vê estratégias até desesperadas de você chegar nessa pessoa e você não consegue, então, por exemplo, teve caricaturamente, teve uma operadora que queria chegar nas mulheres e aí fez um levantamento de qual era o médico onde essas pessoas iam prioritariamente, e aí eles viram que a maior proporção de mulheres que não iam em nenhum outro lugar iam no oftalmologista, porque não conseguiam enxergar, não é isso? E aí, eles negociaram para o oftalmologista pedir a monografia, eu falei, calma, gente, eu sei que vocês estão se esforçando, vocês estão tentando, mas talvez não seja por aí, então, assim, tem operador assim que tenta, tira a coparticipação, então, aquele procedimento vira um procedimento mais atrativo para ser feito, outras encaixam isso dentro do programa e aí oferecem desconto, premiação, enfim, mas nada disso tem sido uma estratégia suficiente para a gente fazer essa mobilização para a prevenção, e aí a prevenção também não é só o exame, é tudo que você tem agregado a isso, de boa alimentação, de exercício, que a gente precisa criar uma perspectiva de se mexer com isso de uma forma diferente, né? da mesma forma que, para mim, é definidor a entrada das pessoas no sistema de saúde, né? Eu estou olhando para o Denis Arco que ele acompanha um pouco a minha tese de doutorado que é um pouco sobre isso, mas assim, como você dá entrada no sistema de saúde é totalmente definidor de como você vai ter esse desfecho, né? E hoje, a entrada é muito ruim, né? Aquele acontecimento esporádico da emergência para casa de casa para emergência e ponto. É isso que eu tenho de acesso, né? Da mesma maneira como a minha escolha do plano de saúde, como é que eu escolho o plano de saúde hoje? A maior parte das pessoas é, ela vê o quanto eu posso pagar, dentro do quanto eu posso pagar eu vou lá e vejo se tem aquele hospital que eu conheço, não é isso? Porque eu acho que aquele hospital que eu conheço, porque eu acho, hoje a gente não é de qualidade, então assim, eu acho que aquele hospital que eu conheço ele é bacana e eu quero ver se ele está na minha rede. É a forma como eu escolho o plano de saúde hoje. Por quê? Porque isso se reflete na forma como eu uso o plano de saúde. Então, a gente mudar isso vai precisar de uma mudança, né? Quase que educacional da sociedade do que significa. O que eu preciso ter? Como é que eu preciso escolher? Qual que é qualidade? Como é que eu preciso ser triado? Como é que eu preciso entrar? Na hora que eu entro eu já tenho que ter medido o meu risco, eu já tenho que ser encaminhado para um programa se eu precisar. Se eu não precisar, eu tenho que ter alguém que de vez em quando lembre que eu existo. Então, como é que eu crio isso dentro do desejo também hoje que se tem dessa coisa de ter o plano de saúde, de ter a carteirinha ali guardada porque eu tenho na minha rede um hospital X que eu escolhi que quando eu precisar eu vou para lá. Então, é tanta coisa para a gente tentar mexer que a gente vai precisar de uma união de esforços. E aí, a prevenção, principalmente no que está atrelado ao câncer, ela pode ser um indutor disso de uma maneira muito importante. Já estou recebendo perguntas da plateia, eu vou só abrir primeiro para os dois membros da mesa. Anderson, você quer comentar alguma coisa? Bom, boa tarde a todos, agradecer o convite. eu acho que o primeiro ponto que a gente tem, eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem a questão do registro de câncer. Na verdade, a gente não sabe com o que a gente está lidando ainda. A gente tem uma pequena amostra do que está ocorrendo, mas eu ainda tenho muita preocupação com isso, eu acho que a gente não trabalha muito bem com a notificação. E eu vejo muito isso, às vezes a gente gera muito documento, muita coisa, pensando que vai gerar dados para a gente trabalhar melhor e às vezes não gera. Até hoje, eu me assombro com a guia SADT que tem 89 campos e até hoje eu não vi nenhum dado sobre esses campos que foram preenchidos pela gente que solicita o exame. Então, eu não sei até que ponto gerar um documento daquele ajudou em alguma coisa. Mas eu acho que, eu acho importante essa conversa nossa aqui porque eu vejo que tem, todos aqui estão trabalhando em prol do paciente, isso que é o importante. E a gente vê, querendo ou não, sendo agência do governo, sendo operador, assistencial, a gente vê que o foco acaba sendo de tentar melhorar. E para isso, a gente sabe que não é fácil, o custo realmente da saúde é alto e é crescente, mas a gente tem que começar a trabalhar com dados melhores. E uma coisa que você falou que chama muito atenção é a questão realmente da prevenção e da qualidade. Eu acho que realmente certificações, buscar a qualidade, isso é muito importante e a gente melhora muito o desempenho tanto do prestador quanto, principalmente, por fim, que é o paciente. Mas me preocupa muito, eu vou voltar a esse ponto novamente, que eu acho que quase todos da mesa tocaram e eu tenho que salientar porque os dois anos que eu estive à frente da SBUC foi uma briga muito intensa a questão da Conitec. A gente está acabando citando muito Conitec aqui para a plateia, mas é para que vocês não esqueçam esse nome. Porque realmente, você vê que a Marta falou aqui, a ANS hoje é uma adolescente, ela está fazendo 15 anos. A Anvisa tem 16 anos. A Conitec, eu acho que ela está nas fraldas, tem dois anos, um ano. Então, eu fico com muito medo que a gente jogue uma responsabilidade para a Conitec de decidir o que pode ou não ser feito de melhor para o paciente e a gente tem um retrocesso em relação à assistência à saúde. Isso é uma grande preocupação. E o exemplo mais claro disso é o Herceptin em paciente metastático. Conseguiram falar que o Herceptin, a grosso modo, não presta para a doença metastática. Não é seguro, sendo que, se ele é seguro para usar em adjuvância, como foi aprovado pela Conitec, por que ele não é seguro para usar em metastático? Então, assim, tem uma certa divergência de opinião. Então, a gente tem que ficar muito atentos com isso para que isso, do dia para a noite, não vire uma decisão da Conitec opinar fortemente sobre isso, o que deve ser feito ou não. Eu acho que direito adquirido não pode ser retomado. Então, o que já está aprovado, por mais que tenha negativas da Conitec, falando que, mesmo que a gente usa na saúde suplementar, a Conitec negou para o SUS e, como o Tiago falou, às vezes a gente não sabe muito bem se negou porque não tem eficácia, eficiência, custo-efetividade, a gente não fica muito claro por que foi negado a incorporação ao SUS, para que a gente não tenha esse retrocesso e comece a ser retirado dos nossos protocolos, coisas que já estão bastante estabelecidas e com benefícios também bastante estabelecidos. Então, acho que é um momento da gente realmente discutir, eu acho que o fórum é muito importante, mas para a gente realmente ficar atento com isso e lutar pelos nossos direitos. Luiz Augusto. Para não ser repetitivo, eu queria fazer só algumas provocações aqui sobre esses assuntos que a gente viu. Cheguei só hoje, não pude pegar as situações de ontem, mas vendo o conteúdo, algumas coisas me parecem importantes. A gente discute muito separadamente sistema único de saúde, sistema público com sistema suplementar. Isso eu acho que é um equívoco imenso. A gente continua repetindo o erro quando a gente entende esses dois sistemas quando sejam sistemas separados. Embora sejam, muitas vezes na prática, eles devem começar a ser olhados como de fato um suplementar o outro ou complementar o outro e de alguma forma a gente começar a atrapalhar o movimento para que isso de fato possa acontecer, senão a gente não vai sair desse lugar que a gente está discutindo aqui. E perpassa pela questão do financiamento, um pouco por isso que nós estamos discutindo, que é a questão do acesso e da avaliação de tecnologia. Eu fico chocado com a discussão de que a gente vai discutir a avaliação de tecnologia para uma população e ela é diferente para quem é SUS e é diferente para quem não tem direito à saúde suplementar. Isso é um absurdo. Então, isso não pode acontecer. E aí, eu reforço o papel, não sei se vai chamar Conitec, mas a gente tem que ter uma agência, uma estrutura de avaliação de tecnologia que sirva para o país, para os pacientes que dele precisam, seja onde ele vai depois se tratar. Isso é consequência. Se ele pode pagar um, ele paga um, se ele pode pagar dez, ele paga dez, mas é outra coisa, é outra discussão. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa amadurecer e trabalhar desta forma. O país tem que ter uma estrutura e está se formando ao longo dos anos. A gente pode perceber que existe massa crítica cada vez maior tentando se organizar, mas a gente ainda está engadeando. A gente precisa dar passos lá em relação a montar uma estrutura de avaliação de tecnologia para o país e que atenda a essa necessidade, seja independente de quem seja o habitante desse país. Esse é um ponto. Por quê? Porque também quando a gente discute sistema público ou sistema privado, hoje a gente vive uma crise, nós estamos numa crise grave em cima, seja ele público ou privado, todo mundo sabe disso. Alguém tem que pagar as coisas, seja ele o Estado, seja nós com as nossas contribuições, porque a gente paga um plano, etc. Eu fiquei muito tempo trabalhando dentro de estrutura pública, quase a minha vida toda, dois anos, eu vim ajudar a estruturar a leoncologia numa operadora que é a minha. E eu fiquei impressionado porque imaginava uma realidade muito diferente do que eu via no sistema lá no INC, etc. E não. Quando eu levantei os dados, eu precisava saber dos dados para começar a trabalhar a organização desse sistema, eu via lá no INC, que a gente vê historicamente as publicações que 60, 65% dos doentes, como já foi dito aqui, quando chegam no sistema já chegam com doença avançada. E quando eu fui levantar os nossos dados lá dentro da operadora, era a mesma coisa. 64% dos doentes estavam em tratamento com doença avançada. Então, a realidade é a mesma. A catástrofe está aí, a população está envelhecendo para todo mundo e a gente precisa dar conta desse desafio de fechar, de tornar o sistema sustentável, e é um desafio imenso que nós temos de desafiar esse sistema e mudá-lo. Tem que mudar. O modelo de financiamento, o modelo de gestão do sistema tem que ser questionado. O modelo de remuneração desse sistema está errado. Seja ele no público, seja ele no privado. Talvez até mais agudamente no privado. Na área de oncologia, então, dá para a gente ficar aqui conversando vários dias sobre maneiras de remuneração. Foram equivocadas. Sistema esse que privilegia o consumo, o gasto, a indicação, fazer exame. Eu estava conversando com um amigo nosso que tem um volume imenso de estruturas de diagnóstico no Rio e no país. Ele estava me dizendo que mais de 50% dos exames de imagem feitos pela estrutura dele, o pessoal não vai nem pegar o exame. Então, o dinheiro vai embora pelo ralo. A gente precisa de fato definir o que mas eu concordo não é fácil. A gente tem que ter diretriz, tem que ter algumas coisas que orientam a melhor prática. E óbvio que também concordo com você, Rafael, que não adianta a gente querer fazer isso imprimindo, demora uns seis meses, mas dois anos para rever não vai dar certo. Mas hoje a gente tem outros instrumentos para ter isso disponível para quem está operando o sistema, para o médico que está na ponta atendendo e que seja fácil para ele consultar e poder agilmente resolver essas questões. Mas se a gente não organizar o sistema, isso é ruim para o sistema público e é ruim para o sistema privado. Essa é a provocação que eu queria fazer porque a gente e a realidade é a mesma e está difícil de fechar a ponta para todos. Tá bom. Denizar, você tem 30 segundos antes da pergunta. 15 segundos. Eu só vou responder isso porque o Maltone é meu amigo aqui e vou falar com provocação. Maltone, como médico eu gostaria desse cenário de que não houvesse diferença entre o SUS e o suplementar. Mas essa diferença existe. Existe porque é um modelo de financiamento distinto, um gasto per capita do sistema suplementar que está próximo ao CDE e o meu medo como pesquisador externo é a gente transformar o que o Roberto Campos falava, socialização da pobreza. Quer dizer, a gente transforma todo mundo de uma forma igual. A gente tem que lidar. Pois é, tem que fazer o contrário. Agora, tem que botar dinheiro nisso porque essa conta, alguém tem que pagar a conta. Bom, vamos abrir para o público. Eu vou fazer em grupos, acho que dá para a Marta responder duas ou três em seguida. da Ronilda, da primeira e depois a Leonie, ambas da AMUC. Tem outro microfone? Dá para ligar os microfones, por favor? Boa tarde, boa tarde, a Ana da AMUC. Eu tenho, na realidade, duas perguntas para a ANS. A primeira é que, com todas as normas da ANS, por que que são aprovados ainda planos de saúde que não estão sujeitos a essas normas? é o caso do SC Saúde em Santa Catarina. E a segunda, eu queria saber qual é o tamanho da renúncia fiscal dos planos suplementares. Eles pagam alguma coisa, não pagam nada, se pagam, quanto que eles pagam, que tipo de impostos eles pagam? Bom, todos os planos estão sujeitos à mesma norma. O que existe são planos de direito público. E aí, esses planos de direito público, eles não são englobados na 9656, mas todos os planos privados de assistência à saúde, eles cabem na mesma norma. Todos, se tem algum que se encaixe e ou ele não tem o registro, ele está operando sem registro, ou ele tem o registro, ele está operando fora das normas, ele cabe à NSC. Eles dizem que não. E qual a diferença entre ser público e não ser público? É a constituição dele. Então, um plano de direito público, ele não cabe nas regras do privado. Então, tem que ver o estatuto dele. Aí, depois, você pode me mandar direitinho? Eu te explico isso pontualmente, vejo esse caso e te digo aonde ele se enquadra, porque ele pode se enquadrar exatamente nisso. Obrigada. Da renúncia fiscal, o que todo mundo fala sobre a renúncia fiscal não é que as operadoras não paguem impostos, elas pagam igualzinho. O que todo mundo está debatendo hoje é o desconto que você tem integral no imposto de renda do quanto você paga do plano de saúde. Então, a sociedade financia, em teoria, o seu plano de saúde. é isso que está sendo discutido como renúncia fiscal. Não quer dizer que as operadoras não paguem os impostos que elas têm que pagar, elas pagam. É outra coisa que está tomando esse debate da sociedade. Leone. Boa tarde. Eu também queria fazer uma pergunta, mas antes queria fazer só uma rápida consideração de uma coisa que eu venho refletindo. Cada vez que nós incorporamos um medicamento novo, claro, se olha muito para o custo desse medicamento e não se considera o que se deixa de gastar ao se incorporar esse medicamento. Então, eu tenho visto muitos pacientes que têm acesso a um medicamento inovador e que ele vai validar qualidade de vida e tempo de vida e outros que não têm porque nós somos uma associação de pacientes e eu observo que o paciente que não teve acesso às vezes a uma nova tecnologia, ele acaba gerando muito mais custos. ele faz quimioterapia de qualquer maneira, ele vai várias vezes ao hospital, ele precisa de diversas intervenções para o ciclo natural da sua doença. Então, eu acho que também deveríamos avaliar antes de recusar determinada tecnologia o custo, quanto nós vamos deixar de gastar ao incorporar e isso poderia ser considerado. Bom, mas minha pergunta é a seguinte, no ano passado nós vimos implantada um rol de procedimentos após muita luta para quimioterapia oral capitaneada pelo Instituto Oncogia e com o apoio de todas as organizações de pacientes do país e agora se tem notícias de que vários medicamentos aprovados já no rol estão sendo retirados e isso nós ainda não conseguimos entender gostaríamos de saber a lógica disso. Bom, uma das análises que a gente faz econômicas, né, quando a gente está analisando um equipamento, medicamento, seja o que for, é o quanto ele economiza sim. Então, quando a gente fez essa discussão da medicação oral lá há três anos, quatro anos atrás, uma das coisas que a gente levou em consideração na hora de calcular isso, inclusive calcular o impacto, era o que já era substituído por quimioterapia que já tinha um custo. Então, se tivesse algum custo, é um custo que a gente chama de incremental, a gente diminui o custo da outra tecnologia já existente. Então, a gente leva em consideração sim. só que tem várias análises, né, essa é uma delas, mas a gente sempre tenta olhar a tecnologia, esquece medicamento, mas, por exemplo, equipamento, se aquele equipamento ele vai substituir um outro ou ele vai ser feito junto com o outro. Então, eu vou fazer uma ressonância mais um ultrassom ou eu vou fazer só a ressonância. Então, a gente também leva em consideração se ele soma com o outro ou se ele anda sozinho. Então, são vários tipos de análise e uma é essa. se ele está deixando de usar uma outra tecnologia que também tinha custo e aí pode realmente reduzir. A gente viu que daquela lista de medicação oral alguns reduziam o custo e outros que não existiam aí sim aumentavam. A gente tem esses calculinhos lá que a gente fez na época. Da retirada de medicamentos, na verdade não é isso. Toda vez que a gente coloca o rol em discussão, todos os procedimentos que estão lá estão para discussão. não quer dizer que eles vão sair. Eles estão lá para serem melhorados, para ser ampliado, para ser renovado a diretriz ou até para ser excluído se se provar que aquele equipamento, medicamento, ele virou obsoleto. Ninguém usa mais. Já foi substituído por uma outra tecnologia. Ou ele está com algum problema, teve algum problema na Anvisa, se colocou uma outra avaliação que disse que ele é prejudicial, aí sim a gente tira. Mas, na verdade, todos os procedimentos que estão lá estão para revisão. Não quer dizer que eles vão sair e não é isso que está sendo encaminhado. Pelo contrário, até está se dando um encaminhamento bastante bacana com relação a isso. Só para complementar essa resposta em relação à revisão do rol e esse boato de que drogas sairiam do rol, o que acontece é que no grupo de trabalho, assim como existem ONGs, existe ANS, existem outros interesses também. Então, por exemplo, uma grande operadora do país propôs o que eles consideram otimizar a lista do rol e sugeriu retirar a droga A para câncer de rim metastático porque agora nós também dispomos de uma droga B que é um pouco mais barata e também está no rol. E o racional deles é, se A é igual a B em eficácia e B é mais barato do que A, vamos tirar A do rol, mas isso não faz sentido porque B ficou mais barato justamente porque existe A. se não existir A, B sobe o preço. Então, assim, embora tenha sido proposto que seja retirado do rol não só a medicação A para câncer renal metastático mas outras também, a probabilidade disso acontecer sem que a Anvisa retire o registro por um problema de segurança ou eficácia é mínima. É assim, seria uma, seria bizarro, no mínimo isso acontecer, não acho que vai acontecer de maneira nenhuma. As próximas duas perguntas, o Wilson... Só fazer um comentário também em relação a isso. Marta, a gente recebeu também no Oncoguia algumas, assim, casos de pacientes 106. A.